O agro é o maior amigo do meio ambiente, essa é a verdade, as cidades é que poluem, o agro brasileiro é exemplo para todo mundo, e nós temos aqui que agradecer inclusive além do nosso presidente Jair Bolsonaro, grande amigo do agro e do meio ambiente, a nossa bancada de parlamentares do setor do agro, aqui representado, coronel Frizzos, o deputado Galine, Evar de Melo, senadores, enfim, todos nós, um grande time pelo Brasil. Valeu pessoal! Legenda Adriana Zanotto